Vamos nessa, o último, o último, o último vídeo do mês sobre contentamento, sobre extrair alegria e felicidade mesmo nos momentos difíceis. Claro, é muito fácil você estar feliz e enxergar felicidade quando tudo está fluindo na mais perfeita cadência, harmonia da sua rotina. Mas quando acontecem as coisas mais difíceis é que nós temos que aplicar o conceito de autossuperação para extrair felicidade e contentamento de qualquer situação, independente da situação. Bom, então vou falar hoje dois livros aqui, esse, Yoga Sutra de Patanjali. E esse cara, Patanjali, um mestre muito conceituado, do século III a.C. aproximadamente, ele colocou aqui em seu Sutra 2.42 o seguinte, A observância da alegria constante conduz à superlativa felicidade. A observância da alegria constante conduz à superlativa felicidade. Ou seja, se você constantemente focar nas coisas boas, tal como nós citamos nos vídeos anteriores, se você constantemente focar nas coisas boas, você começa a vivenciar uma alegria superlativa. Então, todas as dicas que eu dei ao longo dos outros vídeos, para que você perceba que não é algo novo, não é algo moderno, é algo que há três séculos antes de Cristo, ou seja, dois mil anos para trás, já se observava essa endêmica insatisfação humana de sempre querendo reclamar das coisas. Para isso, tem uma outra dica de leitura que eu quero fechar o mês com esse desafio, para que você aplique esse livro aqui. Eu ganhei do Professor DeRose, já faz alguns anos. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Tudo isso aqui são as anotações que eu fiz no livro. Muito legal. Esse livro, que fica de dica para você ler, ele lança um desafio de você passar 21 dias sem reclamar. Cara, é muito difícil. Segundo o autor do livro, você precisa de algo entre quatro e oito meses, vou repetir, quatro a oito meses para conseguir ficar 21 dias sem reclamar. Isso que não está falando de pensar, só falar, só verbalizar a reclamação. Eu vou ler um trecho aqui que eu deixei separado, olha que bacana. Meus livros são todos assim, rabiscados, anotados, desenhados. E conto uma história de um monge. Então vamos lá. Um jovem monge entrou para uma ordem que exigia completo silêncio. Somente o abade poderia permitir que os monges falassem. Passaram-se quase cinco anos até que o abade se dirigiu ao novato. E ele então disse, Você pode dizer duas palavras. Escolhendo as palavras com muito cuidado, o monge falou, Cama dura. Com preocupação genuína, o abade disse, Lamento que sua cama não seja confortável. Vamos ver se conseguimos outra. Perto do décimo ano no mosteiro, o abade voltou e se aproximou do jovem. Você pode dizer mais duas palavras. E aí o jovem, no treinamento de monge, disse, Comida fria. E o monge disse, o abade disse, Vamos ver o que podemos fazer. Quando completou 15 anos no mosteiro, 15 anos, não podia falar nunca, o abade voltou a falar com ele, Você pode dizer outras duas palavras. E o monge então disse, Quero sair. E o abade lhe disse, É uma boa ideia. Você não fez nada além de reclamar desde que chegou. Então assim, Vamos nos concentrar nas coisas boas. Vamos prestar atenção em tudo que é de bom, em vez de colocar a nossa energia nas coisas que estão dando errado, nas coisas ruins, nas coisas que nos chateiam. Toda vez que nós direcionamos o nosso foco para aquilo que nós não queremos, é lá que tem a nossa energia. Então se você quer que a sua energia seja direcionada para melhorar a performance corporal, você tem que colocar energia lá. Se você quer colocar energia para aumentar a sua felicidade, aumentar o nível de produtividade, você tem que direcionar a energia para lá. Cada vez que você coloca energia nas coisas que estão dando errado, ou seja, você está colocando energia no pesar. Inverta isso. Coloque a energia nas coisas que vão gerar o resultado que você quer. Sigamos com essa dica. Valeu!